Sou o novo governador de São Paulo. Vou votar numa mulher que vale ouro. Maura Imagem, orgulho do Brasil, nossa senadora. Eu sou Maura Imagem, medalha de ouro do Brasil. Lá atrás, ninguém acreditou que eu ia ganhar o ouro na Olimpíada na China. Eu acreditei. Eu também já tinha desanimado com a política. Mas eu conheci o novo governador de São Paulo, o Márcio França. E a minha esperança voltou. Gente boa, tem palavra e é sincero. Pra senadora, Maura Imagem, 400. Pra governador, Márcio França, 40.